O que é, Shaft? Shaft? Ai, Deus, me livre. Priscila, amiga, vem pra cá urgente. Shaft tá esquisito e eu tô com medo dela. Entra. Oi, gay, viado. Como assim você já tá aqui? Eu tava escondido atrás da porta, só esperando você me chamar. É o que que oi, Vi? Shaft tá esquisita. É o que que ela tem? Olha só, olha como é que ela tá me olhando. Ih, viado, ela tem que tomar vacina. Vem, vou te levar pra vacinar. Ô moça, é por que que tá todo mundo com cachorro aqui? Aqui é a campanha de vacinação canina. Como é que tu leva a sua filhada pra vacinar na veterinária, Dani? Ah, porra, já faz mó tempão que eu fui criança, né, caralho? Onde que tem um posto de saúde por aqui? Eu vou procurar. Shaft, vai brincar. Me desculpa, eu ouvi certo ao estar querendo vacinar sua filha. Que filho caralho, olha pra cara dela. Mas é, eu quero vacinar. E acho que não é uma boa ideia. Por quê? Você sabia que o governo bota mais substâncias pras crianças ficarem doentes? É o quê? É, ó, eu e um grupo de mães já paramos de dar vacinas nos nossos filhos. Sabe-se lá o que eles estão botando nessas coisas. E vem cá, quantas crianças desse grupo de mães ainda estão vivas? Bom, das nove que tinham, sobraram quatro. Mas não tem nada de errado nisso, são nossos filhos, devemos protegê-los. Olha, por mais que eu ache que uma vacina não vai resolver o rosto da minha filhada, eu vou dar vacina nela sim. Porque só eu sei o medo que eu senti quando ela tava me olhando esquisito hoje cedo. E se não tem nada de errado nisso, onde é que tá seu filho agora? Ele está super bem, olhem só. Haroldo! Haroldo! Ih, gente, olha Haroldo. Viu, ele é lindo. Se ele chegar na fase adulta, tem todo o potencial pra ser presidente. Já viram o do Brasil. E desde quando que cê é bom, boneca de The Sims? Não conseguem vir? Rafael, Milena e Gabriele. Essa mulher quer vacinar a filhada. Mostrem um pouco do talento de vocês pra ela. Vivo rápido e não tenho cura com a autora. Chaft, vem, vambora. Me desculpe, mas não creio que isso será possível. Desde que horas que isso virou um filme de terror em que os vilões são grupos anti-vacina? Viado, isso aqui é um disco que dá exatamente o tipo de coisa que pode acontecer. Crianças vão brincar com elas. Meu Deus, o que a gente faz? Morre, Deus. Onde estão eles? Provavelmente nunca alcançariam duas mulheres com mais de 1,80m. Com licença, moça. Não chega perto de mim sem vacina, hein? Mas eu sou vacinada. Por que me chutou, moça? Ah, era brincadeira, florzinha. Se chama pique-chute. Eu chutei e agora tá com você. Ah, não me pega, não me pega. Foi mal, garotinha. Viado, o que a gente faz? Não temos pra onde fugir. Porra, eu não tenho nenhuma vacina pra poder dar nessas crianças. Hum, sabe quem deve ter? Oh, meu Deus. Grace! Grace Anatomy. Grace, é Dani. Estamos sendo atacadas por um grupo de crianças não vacinadas. Oh, meu Deus. Que tragédia. Você tem vacinas aí? Não acho que essa porta de papelão do cenário vai aguentar por muito tempo. Deixa comigo. Hein, Fê, Meira, preparem as vacinas. Hoje vamos salvar crianças e duas mulheres altas. Ai, foi muito bom te conhecer, amiga. Ai, foi muito bom também. Sorte sua que agora que vamos morrer não vai precisar me pagar aqueles 30 reais que você tá me devendo. Ai, graças a Deus. É impressão minha ou... Nossa, me sinto muito melhor. Como minha mãe não me deu vacina esse tempo inteiro? Olha, vejo cores. Vejo cores. Grace, hein, Fê, Meira. Fizeram um ótimo trabalho. Obrigada. Olha o que tem de gente entrando nessa onda hoje em dia. Não tá no gibi. Vivo rápido e não tenho cura. Ah, mas agora tem. Grace, ainda tem uma vacina aí sobrando pra minha filhada? Shaft? Tentinha. Gente, o que aconteceu aqui? Meu Deus, parece que foram atacadas por um animal. Ou não tomaram vacina. Viveram rápido e não tiveram cura. Bom, foda-se. Que bom que minha filhada tá bem. Vem, Shaft. É, agora pergunta que não quer calar. Quem fez isso com elas? Para, reflita, pensa. Assi, tu tá tensa. Pega seu cavalinho, desce a escada, tchau e bença. Para, reflita, pensa. Assi, tu tá tensa. Me chamar de tua ex é pra mim o mesmo que ofensa.